Olá pessoal, vamos com mais um Detectorismo galera mandar aqui logo primeiramente uns abraços para uns amigos meus mandar um abraço para meu amigo Emanuel Nunes, habilidade nativa também meu amigo Dinho Oliveira, Gilso Goiânia um abração para Rogério Rodrigues, Castro F08 Paulo Pedras de Cristais meu amigo Cícero do Fordão abração aí para você meu amigo também Tiago da Cruz Oficial canal aí Viva Vida meu amigo Heleno também amigo aí André, a gente fez uma chamada aí ontem de WhatsApp, meu amigo André lá nos Estados Unidos também mandar um alusão aí para meu amigo Jonathan do Chile Juarei do Desbravadores de Tesouro Euclides, muitos amigos Maurício, Rapé Detectorismo meu amigo Ezequiel lá em Campina Grande abração aí para todos vocês meus amigos Gilso Matuto Sonhador 2 tem também o Chará, Gilso Goiânia é os amigos aí, Galã do Sertão meus amigos aí que sempre me acompanham aí no dia a dia que manda um abraço aí para Joaquim, né eita Rogério Rodrigues vou levar Joaquim para passar uns dias aí na sua casa, viu meu amigo também meu amigo Altaí, Pesca Conexão, né José Damião, sempre fala no meu nome aí também tem vários amigos, galera perdoe aí se eu esqueci de alguém né a galera lá do meu grupo acredito que não esqueci de ninguém não, né mandei já um abraço aí também para o meu amigo é Tiago da Cruz Oficial, né tudo amigo aí que tem canal tudo de gente bacana, viu valeu galera fazer aqui o detectorismo para vocês, galera vamos que vamos siga o vídeo, pessoal e é isso aí, pessoal já temos aqui nosso sinal, né vamos cavar aí, galera aqui galera, é quando encontra o sinal, né ó, o alvo se localiza aqui vamos cavar, galera vamos cavar para a gente ver o que se encontra é agora está um pouco duro, viu galera semana passada choveu estava a terra molinha mas agora a terra já está meia dura, viu é isso aí, galera eu vou dar um pausazinho aqui, galera para o vídeo não ficar muito comprido espera aí, galera olha só um pingentezinho, galera desfoco aqui para vocês verem, pessoal é um pingente está para pegar direitinho aí, galera é um pingentezinho olha só deu para pegar direitinho, galera valeu, pessoal tem mais um sinal aqui, galera o sinal está oscilando está oscilando muito, galera vamos cavar para ver vamos cavar, galera para ver o que se encontra sinalzinha oscilando muito ah, galera achei é uma cápsula uma cápsulazinha, galera bem aqui, galera uma cápsulazinha um pedacinho, né de bala de um 44 valeu, galera encontramos mais um sinalzinha, galera então, vamos cavar, galera um pedacinho de uma panela, galera outro pedacinho outro pedacinho da panela, galera vamos ver aqui, galera parece que já saiu já está por aqui, galera vamos ver se nós encontra aqui, galera é, não olha só o que é, galera não sei o que é, galera valeu, galera é isso aí, galerinha encontramos aqui mais um sinal, galera vamos cavar, galera vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos uma colher, galera um pedacinho de uma colher antiga valeu, galera e é isso aí, meus amigos já fiz aqui o detectorismo vou encerrar hoje aqui com essas imagens aqui na meia mata está vendo aí, galera tem aqui um tanque cheio d'água depois da chuva olha só, pessoal aqui é no meio do matagal, viu olha só tem mais dois amigos aí, viu não pense que eu esqueci, não é meu amigo Francisco Nunes e Magai Vetuber dois grandes amigos aí lá do meu grupo em outubro também, né é isso aí, galera olha só, pessoal encerrando aqui hoje não saiu nenhuma moeda mas mas tá bom, galera é isso aí, é isso aí é isso aí, o que vale é a gente vir e fazer o que gosta isso aí foi os achados de hoje, galera valeu, pessoal é isso aí, galera fiquem todos com Deus, pessoal e até a próxima se assim o Criador nos permitir valeu, galera